É para ser, para abordar este nascimento, você tem que passar por um processo, assim como qualquer coisa que vive, qualquer coisa que vive novamente tem que morrer primeiro. E você não pode manter seu mesmo espírito, você não pode manter seus mesmos hábitos, você não pode manter seus mesmos pensamentos, você tem que morrer. Você tem que morrer como ele morreu, você tem que morrer no altar dele, como Abel fez com seu Cordeiro, você tem que morrer, morrer para seu próprio pensamento, para nascer para o pensamento dele, deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você, você tem que pensar e agora irmão, irmã, deixe-me dizer isto de modo tão inteligente quanto saiba dizer. Como você pode pensar os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda afirmar que nasceu de novo? Só faça essa pergunta para si mesmo. Como você pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. Legenda Adriana Zanotto